oi oi gente eu sou o joan amaral está começando mais um vídeo do canal das marias sim eu aqui novamente vocês estão gente é o seguinte hoje estou aqui na vila da belle na vida das meninas e aconteceu uma coisa meio chata como vocês já devem saber a alice ela quebrou o pé ela tá com um pé bem debilitado teve que colocar gesso a mal tá conseguindo andar e ela tá muito triste só que ela ficou mais triste do que eu imaginava que ela ficar eu sabia que ela ficar triste qualquer nessa situação ficaria principalmente uma criança que geralmente as crianças gostam de correr elas gostam de brincar ela gosta de fazer todo tipo de coisa e ali sim consegue mal consegue tipo fazer qualquer coisa ela não consegue levantar da cama tem que ficar de repouso também o pé engessado é uma coisa grave mesmo e assim eu quero animar ela só que ela também desanimadinha entendeu eu quero tentar animar ela eu quero tentar deixar feliz agradar porque ela merece que ali se ela grava os vídeos ela tá sempre feliz aqui para vocês e agora acontece isso e dá uma desanimada dela sei que é meio normal às vezes aconteceu esse tipo de coisa acontece com todo mundo comigo acontece acontece com vocês aí que estão vendo esse vídeo acontece com todo mundo às vezes a gente fica animado não só aconteceu algum machucado quebrou alguma coisa mas também por certas situações da nossa vida e a Alice como é uma criança é mais difícil de lidar com isso ainda então a gente vai ter que apoiar ela o máximo rapaziada comenta muita força para Alice deixa muito like no canal delas que elas estão merecendo se inscreva com uma 300 mil também ativa as notificações para sempre sair vídeo aqui no canal delas sempre chegar para vocês tá eu tô chegando aqui agora na casa da Alice tá bem tristinha na cama dela vamos tentar falar com ela ali o pessoal e aí pessoal belezinha ó o cortador de grama profissional e até o curtir uma grama corta aí para dar uma olhada que ajuda vai levando seu corte aperta muito bem ó tá manjando cortar aí só cuidar de passar o fio se for no fio corta o fio agora eu vou entrar aqui conversar um pouco com as meninas no caso a Belli que é a primeira que eu encontrei colados na Belli tudo bom para mim explica que está acontecendo com a nossa princesinha né porque que ela está tão triste o nosso dia seja meio óbvio né tá balada né tá assustado é uma coisa muito forte né eu esqueci de falar do pessoal que também foi tipo ela foi atropelada praticamente né e o pé dela tá bem ruimzinho inclusive eu fiz um vídeo o pessoal todo mundo assinar o gesso dela inclusive vejam depois no canal das Marias mas é isso a gente vai tentar conversar com ela né velho vamos tentar tipo animar ela agradar ela porque mais que esse momento mas que qualquer hora ela tá precisando muita gente nesse exato momento de todos vocês estão aqui na né velho pessoal comentar muito não pode sair não pode pôr pé no chão mal consegue sair da cama levantar da cama né tem que andando com a muleta que dói o braço ainda não consegue andar longa distância nossa e você vai fazendo o que aqui comida nossa franguinho arroz com frango nossa vou ter que almoçar duas vezes hoje não vou sim nem oferecer ah é assim tá bom hoje o importante ali vamos fazer um banquete um prato bem especial onde que ela tá ali sim princesa olha aqui pra mim Como é que você tá? Tá sentindo dor? Melhorou? Olha, o giz tá todo assinado, gente A Luiz assinou aqui, né? Riquel Eu Minha mãe Sua mãe é esse aqui? Ficou bonito? O Lucas O Bruno O Claudinho O Beach Tênis Nossa, bastante gente, hein? O que é o JSL? João, sou lindo Ah, agora que é a verdade Tá, agora me conta Sua mãe me contou uma história que você não quer mais gravar Que história é essa? Ah, eu não quero mais gravar, João Por quê? Por aqui, agora que eu tô com a perna quebrada Tô, sei lá, tô feia com a perna quebrada E eu não quero mais gravar por causa disso Não, olha, eu quero que você entenda que esse tipo de coisa aqui, ó Isso aqui acontece Isso aqui, tipo, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Riquel Era esses dias que ela quebrou o braço, lembra? Então esse tipo de coisa acontece A gente não pode desanimar Eu sei que é difícil pra você, por exemplo, pra você levantar da cama É, aí eu não quero por causa que eu também não consigo andar Não consigo correr, não consigo brincar Não consigo fazer nada Só consigo ficar deitada na cama É, isso que eu tava falando Isso aqui é difícil pra uma criança Muito mais pra uma criança Ficar nessa situação De não poder andar, brincar Mas daqui a pouco você já vai poder tirar o gesso, entendeu? Daqui a pouco a gente tira o gesso Você vai colocar a botinha Você já vai conseguir colocar o pé no chão Já vai conseguir andar melhor Mas o bom, pelo menos, é que você não é muito O que fica correndo muito Você gosta mais de ficar brincando de bonequinha Tipo IP Reborn Não é? Então, tem que pensar sempre pelo lado positivo Mas eu tenho certeza que você vai melhorar Vai ficar bem E a gente, se Deus quiser, a gente tira esse gesso o quanto antes E se o pessoal deixar muito like, a gente faz um vídeo, né? Tirando o gesso O que acha? Legal Legal? Legal Então bate aqui Fechado, né? Fechado Então fechou E você tá sentindo dor ou não? Não Não? Tá vendo? Já um passo Anda um pouquinho pro pessoal ver aqui Vamos ver, vamos ver Ó Profissional emuleta Dói muito pra andar o braço ou não? É Dói Dói aqui, ó É desconfortável no caso, né? É Dói Porque Tanto ficar ponhando o braço aqui Todo o peso aqui Deve começar a doer o bracinho embaixo do bracinho dela, né? Sim Por causa do peso Deve ficar, tipo, cansativo Não é verdade? Não Mas você vai gravar normal Não vai desistir não, pelo amor de Deus Não, vou pensar Vai pensar? Não Vai pensar com carinho? Sim Então tá bom, viu? Quero você ser muito feliz E a gente vai vender muitos vídeos com esse pezinho Pense pro lado bom Você não vai precisar ficar se mexendo muito pra gravar os vídeos A gente vai fazer tudo por você Muito bom Vai Então fechado, então Tchau Bate aqui Dá tchau pro pessoal que ama muito você Tchau, gente Fechado É isso Rapaziada, comenta muito Forças para Alice Forças positivas pra ela melhorar logo E tá novinha em folha pra poder gravar muitos vídeos aqui pra vocês Obrigado